Os filhos dela iam para a escola e chegavam lá, falavam que a professora era isso, aqui quem sabe? A professora ia falar, é porque estava perseguindo o filho dela, é porque não gostava do filho dela. E eu, quando eu ia chegar, eu ia dizer assim, mas pega e enterrar, cala a sua boca, você tem que defender a sua categoria. E eu me encarava. Ah, mas quando hoje foi para a escola, a professora falou isso e isso para ele. Mas o que ele falou para a professora? Ele mandou ela ir lá para o estado do Espírito Santo, para o estado de São Paulo, para o estado de Senaú, né? Para não dizer outras palavras. Hoje, infelizmente, amados, um está no núcleo de custódia, né, Ana? Um está no núcleo de custódia, o outro está com um mandato de prisão. E a filha, dois mandatos de prisão. E a filha, com 14 anos, colocou uma neta nos braços da mãe. Quando eu pegava as minhas filhas, colocava de castigo, porque eu tinha tirado nota ruim, é porque eu era severa demais. É porque eu já tinha me formado, eu queria obrigar as minhas filhas a fazerem a mesma coisa. Mas não é não, amados, é porque a gente tem que saber formar os nossos filhos. Nós temos que saber direcionar o caminho deles. Hoje ela chora, arrepende amargamente, por muitas coisas que ela fez. E a gente, como família, quando está perto e vê chorando, a gente acaba chorando junto. Porque sente aquela dor junto com a pessoa. Mas que nós venhamos explorando para a família continuar sendo o berço dessa civilização curva. Amém? Márcio e Céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. As famílias da terra. Você vem? Fala um símbolo de coisa maravilhosa. Glória a Deus. Amém. Salve a gente, a compaça a senhora. Amém. Falar de mim no mar, você é... Acho que eu teria dois dias para contar a nossa história. É muita coisa. São nove anos de casado. Glória a Deus. E eu louvo a Deus. Porque eu sei que nessa igreja tem irmãos que têm mais experiência do que eu. Tem jovens que têm o desejo de casar. Tem outros que estão pretendendo casar. E eu só tenho o dizer para a igreja. Antes que eu começar a contar a minha história do Márcio, que sem Deus ser antecedido dado, sem renúncia, esqueceram. Muitas vezes na vida do casal tem que ter uma renúncia. Eu falo... Eu sempre dou esse exemplo de casa que Deus faz a própria panela. E se um não for mais calmo, não dá certo. Se os dois são assim, isolados, não vai dar certo. Porque Deus me contou. Deus trabalhou a minha vida, a tua caráter. Pra mim estar aqui hoje. Eu creio que aquela prêmia, o Senhor está escrito. Eu, em casa, servindo ao Senhor. Eu creio que foi através daquela mulher que está com a empatia naquele banco, daquele praíno que está ali. Que estão em minha casa, servindo ao Senhor. E foi eles, né? O causador dessa união, eu creio. Porque minha mãe, desde criança, me ensinava a estar na escola bíblica do mental. Minha mãe sempre ensinou o caminho certo. Sempre falou aquilo que a vida realmente faz quando a gente é desobediente. E antes de eu ler esse versículo, porque eu acho que esse versículo, ele fala muito comigo, porque eu era assim. Eu me sentia assim. Eu não sei se eu vou conseguir tocar um pouco nervosa, mas... Salmo 68, diz assim... 68, versículo 6. Deus faz que o solitário vive em famílias. Então, eu vou ler o resto. Porque o que eu quero dizer... É que antes de eu conhecer o Max, eu era assim, cresci no Evangelho, cantava dentro de criança, na igreja. Mas, às vezes, jovens. Eu estou falando que eu sei que tem jovens aqui. Às vezes, o mundo oferece coisas que é só ilusão. E eu fui iludida. Fui para o mundo, fazer o que o mundo queria. porque eu achava que lá ia encontrar alguma coisa que iria tirar aquele vazio que eu sentia no meu coração. Muitas vezes, fui rebelde à minha mãe. Desobedecia, não desagradava. Assim, não agradava ao Senhor. Porque quando você sai do caminho do Senhor, você é um desobediente. E eu fui dolando. Só que eu creio que tudo é na vontade do Senhor. Deus me fez ir lá para mim realmente acordar e ver que aquilo ali não era nada ao que Deus tinha para mim ali. E eu, assim... Aí o pessoal fala, ah, eu estou lá para você casar. Aí eu disse, eu não sei o que eu quero casar. Lá com elas não, eu não tenho nem pensado. Mas de tanta decepção que eu tive, que eu não fui cantada, decepcionada, desludida, um dia eu falei para o Senhor, Deus, eu não sei se existe um homem para mim. Porque às vezes eu conhecia, eu não era com alguém e ele gostava de mim, eu já não gostava. Eu falei, Senhor, se isso fosse algo que o Senhor reservou para mim, o Senhor vai mudar a minha vida. Eu quero um homem de Deus. Eu não pedi o goi, o mal, porque eu não pedi porque tem muita jovem. Senhor, eu quero um goi, eu quero um jantinho. Não. Peça para Deus o nome de Deus. Eu quero pedir, Senhor, Senhor, eu quero um homem que me ame, que me reaceite, o mal sabe disso. Só falei, disse para Deus e disse para você. Um dia eu estava desviada do caminho do Senhor, a passada, e eu fui visitar uma igreja e Deus fez um pastor que ele nunca me viu. E ele falou a minha vida toda o que eu sentia, porque eu era um jovem muito oprimido, triste. Eu tinha vários amigos, sempre tive amizade mais de homem do que de mulher. Não sei porquê, acho que homem é mais sincero e é mais verdadeiro. E assim, eu senti a amizade de homem, eu senti a amizade de homem, eu senti a amizade de Deus, mas será que Deus? Eu até jantava, despedia essa amizade com outras pessoas, teve amigos meus que casaram hoje através de mim, eu fui cumprido. Só que eu falei, Senhor, será que você não tem nada para mim? E aquele pastor naquele dia falou a minha vida toda. Eu fiquei assim na igreja, eu falei, eu não vou chorar. Aquele irmão falou tudo o que eu estava sentindo, até os meus pensamentos que eu tinha falado com Deus. E ele falou assim, Jovem, Deus vai colocar o nome de Deus no seu caminho, que vai trabalhar com você do lado a lado na casa do Senhor. Só que eu vou dizer para vocês, quando a gente fica ansioso, Deus não trabalha. Como eu já não queria, eu já não, ah, casar para quê? Eu sempre falava para minha mamãe, eu vou te dar um leve, e assim, eu nem pensava em casar, então eu falei assim, ah, eu acho que não vai acontecer, mas um dia, né, um dia, eu acredito, eu acredito que quando Deus fala, Ele cumpre, mesmo eu, afastada dos caminhos do Senhor, eu nunca perdi o temor, eu sempre orava, mesmo assim, com a minha redação, eu falava com o Senhor, Deus me ajuda, eu sei que tem momentos na vida da gente que a gente se sente só, eu tinha amizade, muitas amizades, só que eu era uma pessoa só, eu estava rodeada de amigos, ali bebendo, coxinha, dançando, só que tudo acabava aqui, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo, é a pior coisa que tem, você procurar satisfação da sua vida, da sua carne, só que você não conta, porque você perdeu o Senhor, e assim, eu vou deixar aqui o Marcio, pra ele perguntar como é que a gente se conheceu, porque ele também estava acostado, e eu afastava, e eu vou deixar pra ele, porque no dia que eu conheci o Marcio, me chamaram pra uma festa, que eu não queria ir, mas Deus tinha o seu propósito, porque nem na festa eu estava afim de ir, e lá Deus me deu meu príncipe, e lá Deus me deu meu príncipe, e lá Deus me deu meu príncipe. Como a gente se me falou, não é fácil falar com você não, mas, quando Deus tem promessa na tua vida, tu pode estar batendo um buraco, que Deus te puxa de lá, Praticamente eu nasci no Pescevangélico, entendeu? Minha mãe levava os cinco E a gente ia pra igreja A gente foi crescendo, crescendo E quando eu vim embora do Maranhão pra cá Eu tinha uns amigos aqui que não eram evangélicos E foi quando eu comecei a provar os prazeres do mundo E assim fui fazendo coisas que Deus não se agradava E eu lembro que lá em casa tinha uns três violões lá E meu irmão começou a aprender a tocar violão Aí ele desistiu Aí eu lembro, rapaz, eu vou aprender isso Porque não tô fazendo nada Eu lembro, irmãos, que eu comecei a aprender esse violão Tocar, assim, eu aprendi três vezes muito rápido E meu irmão falava Porque eu vim pra aprender isso Porque eu tava desafinado No tom, a voz pro outro E isso aí eu aprendi Feijão com a roça, como diz, né? Aí quando eu vim pra cá Eu conheci vários amigos, entre aspas Que me levaram aos prazeres do mundo Jovem, eu falo pra vocês Se um dia a pessoa chegar pra vocês e falar assim Vamos ali, vamos puxar só um pouquinho Diga não Porque o Espírito Santo de Deus é que te liga E que te gosta Eu sei que aí, ali eu fui em coxinha Como minha esposa falou Eu bebia, eu fumava, entendeu? E não sabia o que é que Deus tinha na minha vida Pra mim, saber era o que me alegrava, entendeu? E eu lembro que eu fui morar só Depois que saí da casa do meu primo Eu fui morar só E passei uma prova tão grande E não sabendo que era Deus que tava fazendo isso comigo Com que eu voltasse aos caminhos dele E eu sempre com aquele coração fechado Eu lembro que Deus falava comigo na rua, irmão Eu passava na rua Deus usava pessoas que eu nunca vi na minha vida Eu falava assim, ó Deus tá te dando essa chance Volta aos caminhos do Senhor Entrava no meu coração e saía, entendeu? Quantas vezes o Senhor falou comigo na rua Assim, pessoas saíam da rua Sem eu menos esperar E eu lembro que eu continuei Fazendo coisas que não eram agradáveis ao Senhor E isso eu conheci Umas pessoas que moravam aqui no Recano E eu morava em Taguatinga Aí eu vim visitar com os amigos meus Depois ele teve um amigo meu que a esposa dele tinha ganhado Não nem falou mais Vou fazer um chá de fralda lá Não tem como tu ir me ajudar Mas assim, pô, cara Vim pra cá E a gente ficou o dia todo E eu lembro que eu tava lá Fiesta lá Tava bebendo Aí apareceu essa mulher aqui de Deus E eu lembro que tinha outras pessoas lá Que estavam querendo ficar comigo Aí eu peguei Quando eu fiz Selma Foi como se fosse acertado Uma flecha Daquela da Selma Aí 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 E eu fui lá pra fora, né Tava parecendo um maranho De touca Mas se pode E camisa de regata, né E lá fora E eu vi que ela foi Lá pra fora E um cara começou a conversar com ela E ela tava aqui Como se tivesse aqui E um cara conversando com ela E eu tava num carro Encostava do carro Vou acenar aqui, né Porque é bom, né Eu tava encostado no carro E ela conversando com o cara lá E eu falo assim, ó Falando mesmo Não, não fica Não, não fica Não, não fica Não A cara desse jeito Eu não sei Eu nem esperava O que ia acontecer Eu encostava no carro Não, não faz isso, não Eu sei que ela Não sei o que ela falou Pô, o carro É quem o cara saiu Aí eu disse Agora é minha vez Entendeu Aí eu fui Cheguei E comecei a conversar com ela Com ela não Tinha falado pra amiga dela Falar Cara, eu quero ficar Com aquela menina Ela não sei Eu não tava a fim De ficar com ninguém Sabe, você tá Na TPM Eu tava nesse dia E eu falei Por favor, conversa com ela Entendeu Eu quero ficar com ela E eu disse Minha irmã Eu cheguei Vou chegar E vou conversar com ela E eu cheguei Eu sei que eu nem Nem tem muita palavra E nem falei pra ela Porque ela te dá um beijo Entendeu Falei desse jeito Aí eu falei Com tanta autoridade Que Aí aconteceu Eu fiquei com ela E eu tava tão empolgado Pra distanciar ela aqui Da 203, né Eu ia descer pra casa De um amigo meu Lá na 101 Coisa assim E eu falei Não pode subir Nas minhas costas Que eu vou te levantar Em baixo Entendeu Isso Aí a gente começou Namorar, irmãos E eu só lembro Uma vez Que o meu sogro Vigou Você ligou lá em casa Aí meu sogro Tomou o telefone Aí o meu sogro Falou assim Olá, rapaz Esse negócio De ficar amassando Não dá certo não Ou você em casa Ou então sai fora Falou desse jeito Aí eu lembro Que eu peguei Vou na casa dela Conheci os pais dela E ninguém que não recomenda Que conheceu Com o pai dela E a mãe dela Quando eu cheguei Estéia tava dormindo Mas Matheus Matheus pequenininho Matheus mamava Mamadeira ainda Eu sempre conheci Essa mulher de Deus E mesmo assim Eu tava desviado Eu lembro Uma vez Que a gente tava A gente tava Tendo um churrasco Lá em casa Eu tava desviado E ela A minha sogra Que ela viu A mulher de Deus Glória a Deus Aleluia 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 Eu lembro que Eu lembro que Ela chegou pra mim E falou Você quer aceitar Jesus? Eu falei Eu aceito Jesus hoje Até hoje Ela tá hoje Ela fez Aleluia Aleluia Eu nunca desviei Mais Aleluia Eu já falo pro Senhor Senhor Se tu queres Eu vou Tão seus caminhos Eu vou continuar Senhor Mas se for Pra me desviar Eu prefiro Que o Senhor me leve Entendeu? Porque o crente Tem que ser crente De verdade É mesmo E assim Eu agradeço Muito Essa mulher Ter feito Eu aceitei Jesus Até hoje Tem nove anos De casado Graças a Deus Que Deus Muita um filho Maravilhoso Calé De vida Do Senhor E hoje Já tem uma Serra de Deus Também Que eu não ajude Assim A nossa história Aqui o que eu tô contando É resumido Mais uma coisa Jovem Espera no Senhor Não se desespere Não Porque quando Deus Deus cuida da minha vida Cuida da vida dela Cuida da sua vida E Deus tem uma mulher De Deus pra você Jovem Você é jovem Deus tem um homem de Deus Deus tem um homem de Deus pra você Nunca se desespere Espere no Senhor Assim como o Senhor fez comigo E com minha esposa Resgatou todo mundo E hoje eu agradeço Eu agradeço ao Senhor Por estar na casa dele Adorando Glorificando É uma coisa melhor pra mim Que eu faço Eu faço com amor Eu faço com amor Eu brinco com esses aqui Com o Tales Com o Mara Com o Edivel Entendeu É uma coisa que eu faço com amor E quero fazer mais Deus me quer fazer mais Eu agradeço A todos os irmãos Por fazer parte Desse povo Eu acho que a gente tem que falar também Dos momentos que você passou Dificuldade É Mesmo você fazendo tudo certo Você vai passar dificuldade Mesmo você errando Você vai passar dificuldade junto E uma das coisas que eu Assim Deus sempre tem que provar Ele nasce na vida financeira Eu não me lembro se foi Mais ou menos 3 anos O Maris Que foi desempregado Quando a igreja era em cima Não pensam na prova Tinha dia que eu não tinha arroz Na minha casa Mas eu falava pro Senhor Deus Eu queria ter pra lidar Não de precisar de ninguém Ninguém quer precisar de ninguém Só que as vezes O Senhor Ele não ensinava Pra gente ser mais humilde Pra você reconhecer Que você deve ter Do Senhor Que é Deus Que sustenta As nossas vidas E a gente Deu um bom tempo O Maris Foi desempregado O Caleb era pequeno Tomava uma madeira Quando o Maris Foi todo desempregado Eu falei Meu Deus Agora Senhor Só que a gente fala assim Agora Só que você Eu acho que quando a gente Passa uma dificuldade Você tem que falar assim Deus A minha vida Tá nas tuas mãos Glória a Deus Só que Deus Tá mostrando pra mim Que quem ia cuidar de mim Era Ele Aleluia E assim A gente tinha prestações Pra pagar E quando chegava um dia Eu falava assim Não Por que eu vou fazer Deus E assim Na igreja Irmãos Eu ia falar pros irmãos Se você tem um passagem de unidade Tem faltado um leite Pão do teu filho Que não se desespere A gente não é a infância Porque quando você serve O Senhor de coração Deus conhece o seu coração E às vezes eu falava pro Senhor Se Deus hoje não tem nada Tinha uma que queria Eu queria murmurar Porque eu não queria Passar por aquilo Mas Deus queria Voltar a minha vida E a vida dele E eu falava assim Novo Aí Deus Eu quero te mostrar pra você Que é eu que cuido de você Glória a Deus E tinha pessoas na igreja Que tinha condições Deus não tentia ajudar a gente A pessoa vinha na minha casa Olava Mas não deixava um real Às vezes meu filho Não tinha um leite Só que eu falava a Deus Deus ele permite As pessoas certas te ajudarem E eu louvo a Deus Porque aqui nessa igreja Tem pessoas Que são usadas por Deus Eu louvo a Deus Porque eu considero A minha lenda Como a minha mãe Porque é o momento Assim mais difícil Da minha vida Quantas vezes Eu vinha Passar de abriça Eu via só o sangue de Jesus E às vezes Deus usava A irmã mais humilde Da igreja Chegava Vinha me dar Paz do Senhor Eu colocava algo Na minha mão Eu falava Não eu não quero E era Deus Que tocava na vida dela Pra ela me abençoar E quando eu chegava em casa Que eu abria a minha mão Tinha o dinheiro Da festação Que ia vencer Eu já tinha vencido Então se Deus Ele me provava Mas ele mostrava É eu que cuido de você Então se eu não sei Eu não quero falar muito Porque eu sei que Muitos momentos A gente vivemos juntos Eu pedi pro Senhor Senhor eu quero Meu próximo filho Eu quero que seja Uma serra do Senhor Eu quero que seja Antes dos 30 anos Então é tudo Deus Confirou na minha vida É tudo É tudo Meu esposo Meu esposo Meu esposo tem um pego Dígido Honrado Onde que eu posso Ficar com Deus Só dos meus filhos Eu sei que vai chegar A hora do Senhor A gente tá lutando Pra ter a nossa casa Mas é no templo do Senhor Então não vamos esperar Porque eu sei que Quem cuida de mim É o Senhor Mas eu quero ser Pra vocês Aqui na igreja Todo casal Passa dificuldade Mas não deixe De elogiar sua esposa E as vezes Sua esposa se arruma Eu falo pra ele Eu amo pra você As vezes você me dá o elogio Quando ela vem Mas que não tá com o Ricardão Vai falar que ela tá linda E as vezes a mulher Eu falo por mim A gente não quer ser elogiada Por mim A gente quer ser elogiada Pelo esposo E eu tenho aprendido Muito mais Porque ele é o nome de Deus Ele me ajuda Dentro de casa Ele faz comida Ele lava louça Ele põe na churra Ele troca Eu louco a Deus Porque eu sou assim Vamos Talvez pra igreja Eu sou fechada As vezes vocês até me acham assim Não é o meu jeito Eu amo a igreja Mas o meu jeito é esse Só que eu quero dizer pra você Passe a mostrar o seu amor Para o seu próximo Principalmente para o seu esposo Eu já me sentava conversando E eu até falei com minha mãe Eu falei Mãe É tão difícil Quando você é pisada E você tem que falar Você te ama As vezes No início do meu casamento Eu sei que foi uma pessoa Muito assim Insistemática E as vezes eu brigava com mais Eu falava Eu não vou falar com ele Ele vai correr seco Mas eu não falo Só que Deus me tratou Porque um dia Alguém falou pra mim Quando você dorme Obrigada Virada pro outro O demônio tá entre vocês dois Às vezes Ele me magoava Chegar a minha mãe Eu quero dizer Te perdão Por quê? Porque se você não fazer isso Se você não mostrar a humildade Você não consegue viver junto A vida dois A vida dois é igual A vida dois é igual O que ele filma Eu não creio assim Se você estiver passando Por algum momento De vítima É o que é o meu casamento O que é o seu casamento É de Deus É de Deus Se você está vivendo Alguma coisa na sua vida Um tem que renunciar Um tem que falar assim Eu vou lutar pro meu casamento Se você não está, se você deixar eu falar para vocês, o inimigo lá fora, ele acaba com o seu casamento. Se você não falar, Senhor, muda, me transforma, me ensina, Senhor, que ele é sábio, porque muitas vezes é difícil que ele é sábio. Eu vou falar que você dá, eu sou santo, eu não sou, mas eu peço, eu me ensino a amar, que Deus renova o meu amor para o Márcio a cada dia. Eu tenho um desejo por ele a cada dia, porque vai chegar um dia que eu vou acompanhar isso com a minha mãe. Vai chegar a fase da menopausa, da antropausa, que é horrível. E se você não tem carinho pelo outro, vocês não conseguem viver. Porque a gente mulher agora, igual eu estou, a gente tem que ter perreira, a gente fica chato, fica. Mas se a gente não tem a compreensão, o carinho, a dedicação do marido, e vice-versa, eu não falo só que o marido tem que ser dedicado à esposa, não. A esposa também tem que ter orgulho para ser esposa, porque às vezes se você não dá também, fica aquele casamento. Tem que namorar mesmo, tem que fazer um casamento, entendeu? É que sim, porque se você não fazer, seu casamento vai gerar para baixo. Então eu louvo o Senhor, porque Deus tem que começar comigo, e tudo que Deus falou está a ser cumprido, eu estou esperando que tudo se cumprir, eu louvo a Deus pela vida da Ana Júlia, que a gente está fazendo muito de vida, eu louvo a Deus pela vida, fica leve, não é fácil educar, não é fácil. E assim, eu louvo a Deus, porque meu filho tem um pão, Deus tem um dom para ele te tocar, eu tenho orgulho que Deus me deu. Eu creio que isso aqui vai ser levível na casa do Senhor, eu não sei porque Deus tem miserável, mas eu louvo a Deus, e eu agradeço a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. Eu agradeço ao Senhor por Ele ter me amado, por Ele ter me entrado de volta à casa do Senhor, porque eu sei que Deus sempre tem o melhor, você que está esperando o Senhor, que pretende casar e mora, não vá avançando o sinal não, para você não pegar aquilo que não é o seu, Deus tem o melhor. Ai, eu vi uma menina bonitinha, ele vai lá, e hoje você vai ter que pagar um preço alto. Então espera no Senhor, faça tudo devagar, porque eu errei, porque se eu caí em quecado, eu vou se consertar. Quando você conserta, às vezes dói quando Deus te traga. Quantas vezes que eu chorei, mas eu sei que Deus trabalhou muito mais na minha vida. Então sim, eu agradeço a Deus, e que Deus abençoe, já para casar, para o Senhor, nesta noite, você possa esperar no Senhor, tá? Confia no Senhor, porque Deus tem o melhor para você. Eu agradeço a oportunidade. Amém.